Dois sonetos encadeados do canto 1º de Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, poemas 15 e 16. A garupa da vaca era palustre bela, uma penugem havia em seu queixo formoso. E na fronte lunada onde ardia uma estrela pairava um pensamento em constante repouso. Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela que do fundo do sonho eu às vezes exposo. E confunde-se à noite a outra imagem daquela que ama, me amamentou e jaz no último pouso. Escuto-lhe o mugido, era o meu atalanto, e seu olhar tão doce ainda sinto no meu. O seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios, confundo-os nessa gangue informe que é meu canto. Semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu o leite e a suavidade a manar de dois seios. Desse leite profundo emergido do sonho coagulou-se essa ilha e essa nuvem e esse rio e essa sombra bulimbo e esse reino e esse pranto e essa dança contínua amortalhada e pia. Hoje brota uma flor, amanhã fonte oculta e depois de amanhã a memória sepulta aventuras e fins relicários e estios. Nasce a nova palavra em calendários frios. Descobrem-se o mercúrio e a febre e a ressonância e esses velozes pés e o pranto dessa vaca indo e vindo e nascendo em leite e morte e infância. E em cada passo surge um serpentário de erros e uma face sutil que de repente estaca os meninos, os pés, os sonhos e os bezerros. Amém.